E vou apresentar os garotos pra vocês agora Aqui o maior é o Gustavo, não é isso? Tudo bem, Gustavo? Muito prazer em conhecê-lo Prazer no meu Vocês são mineiros lá de Belo Horizonte? Isso aí Da capital mineira E o Sávio, tudo bem, Sávio? Tudo Tudo certinho? Tudo Tranquilo, cadê? E as namoradas? Falou que tem umas 15, seu creme Quantos filhos você tem? Nenhum aí Esse aqui diz que é mais namorador Você já tem 5 namoradas É o que estão dizendo É o que estão, tá vendo? Falei pra você Quando fala isso, é de 10 pra cima Mineiro Aquela história do mineirinho, né? É o mineirinho Mas assim, tô brincando São crianças, não tem idade pra isso Logicamente, estão estudando E dedicando a música, não é isso? Com certeza É verdade? Você toca sanfona, então? Toco É mesmo? Qual música você aprendeu a tocar a primeira na sanfona? A primeira é... Cara Atirei o pau no gato Não conhece? Essa é boa Foi uma do Luiz Gonzaga Luiz Gonzaga? Vamos usar a prova assim, ó Eu prefiro o violão, né? Há quanto tempo que tem a dupla? Praticamente desde que nós nascemos, né? Praticamente Já começaram a cantar bem novinhos Foi bem novinhos Eu comecei a cantar quando tinha mais ou menos 3 anos O Sá foi nessa faixa também E você, quantos anos tem agora? Eu tenho 15 Tem 15 anos E você? Eu tô com 11 Tá com 11 aninhos Um com 15 e o outro com 11 Então é... Acho que a história do namorado é verdade Mas tudo bem E qual foi a música que vocês escolheram pra cantar pra gente? Agora vai ser Telefone Mudo É um poporri? Sim É um poporri Telefone Mudo e Vida Boa Telefone Mudo e Vida Boa Sim Vamos ouvir Vamos ouvir Vamos lá Aplausos Eu quero que risque meu nome na sua agenda Esqueça o meu telefone e não me ligue mais Porque já estou cansado de ser um remédio Pra curar o seu tédio Quando seus amores não lhe satisfaz Só no mundo Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Só no mundo Quando você não se sentia feliz Lindo Por isso é que decidi O meu telefone tocar Você vai discar várias vezes Telefone Mudo não pode chamar Aplausos 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 Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Cansei de curar sua força Quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi O meu telefone cortar Você vai discar várias vezes Telefone Mudo não pode chamar Aplausos Muito obrigado Muito bem Mas vocês ficam bem São afirmados Muito bom, hein? Muito obrigado Rápido Rápido Rapaz, gostei de ver E vocês moram em Belo Horizonte Vocês sabem que o Mangabinha Ele viveu em Belo Horizonte, né? Sim, sim É... Madrinha, quando foi que o Zé Rico... O Zé Rico foi em 3 de março de... O Zé Rico já faz uns 5 anos, não faz? Se o Zé Rico já faz uns 5 anos, o Mangabinho faz mais. Quanto... Oi? O Mangabinho faz quantos anos? Põe o microfone na boca da Madrinha que ela vai falar pra gente. O Zé Rico faz 9 anos. O Zé Rico, 9 anos. 9 anos. E o Mangabinho? Ele é indecisa, barroso. Agora o Mangabinho faz uns 4, 5 anos. Não foi... Teve aqui no programa, lembra? Morreu... O Mangabinho morreu em 2015. É, isso, mais ou menos. Em 2015. Isso, isso. 20... O Mangabinho faleceu... Minha equipe é esperta, ó. O falecimento do Mangabinho foi em 23 de abril de 2015. Então, ele já tem aí 8 anos. É. 8 anos de falecimento do Mangabinho. Então, você com 11 anos, quando ele faleceu, você já tinha nascido. É. É. Você já estava no mundo. E nem imaginava que você ia tocar a música dele, né? Faz pra você ver como é que a vida dá uma girada. Pois é. Tá aqui no programa cantando a música que foi um dos grandes sucessos do Trio Parada Dura. Então, quando a gente toca o telefone mudo, a gente lembra do Mangabinho. É. Bom, tem outra música? Tem sim. Tem? Vida Boa, Vitor e Léo. É mesmo? É. Pera aí que eu já volto. Pera aí. Pera aí que eu já volto. Pera aí. Meninos, parece que teve uma mudança, né? A música vai ser outra. É Saudade. Sardade. Você tá com saudade? Tô. Então, vamos lá. Então, canta. Mata a saudade, meu filho. Mata a saudade. Vai lá. Você sempre vê os meus sonhos Sempre sobre do meu segredo Isso já faz muito tempo Eu nem me lembro Quanto tempo faz O meu coração não sabe contar os dias E a minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja no seu passado Mais uma página Que foi do seu diário arrancada Quero ouvir todo mundo! Lindo! Sonho, choro, sou lindo Que reste alguma esperança Saudade Quero arrancar essa página Da minha vida Talvez eu seja no seu passado Mais uma página Que foi do seu diário arrancada Quero ouvir todo mundo! Só choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade, quero arrancar essa página Da minha vida Da minha vida Salva de palmas aí, revivendo Esse grande sucesso da nossa música sertaneja E a gente canta junto, porque é música gostosa de ouvir Gostosa de cantar, o tempo bom, né, gente? Tchau 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 Tchau